Até outubro do ano passado, o governo arrecadou 100 milhões de reais com vendas de bens apreendidos do tráfico de drogas. Dinheiro que deve ser distribuído aos estados para reforçar o combate ao crime organizado. Dinheiro, aviões, equipamentos, carros de luxo, joias e outros bens apreendidos de traficantes em operações policiais, depois de leiloados, tem um destino. O Fundo Nacional Antidrogas, FUNAD. Uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em vigor desde o início de março, estabeleceu novas diretrizes para o recebimento desses recursos pelos entes da federação. Ela garante que 20 a 40% do valor arrecadado com bens apreendidos e leiloados fiquem com os órgãos de segurança pública dos estados. Os recursos serão repassados do FUNAD mediante convênios com a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, Senad. A portaria também define como a verba deve ser invertida e que os estados beneficiados devem apresentar resultados, como o aumento da capacidade de apreensões. O fortalecimento das polícias por meio da aquisição de bens, de viaturas, de instrumentos operacionais para a realização de suas atividades, a realização de capacitações, a aquisição de equipamentos de perícia e outras ações similares em si. Música Música Música